É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordowski, valeu Se você gosta de bandido, então eu sou bandido mau Se você gosta de bandido, então sou bandido mau Vou sequestrar tua xereca, te tacar o pau Vou sequestrar tua xereca, te tacar o pau Vou sequestrar tua xereca, te tacar o pau Eu não sei se eu vou lançar, não sei se eu bunda Se eu terremoto ou eu vou cometa Essa bunda tremendo, 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 bonita Essa bunda tremendo, 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 bonita Essa bunda tremendo, 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 bonita Eu não sei se eu vou lançar, não sei se eu bunda Se eu terremoto ou eu vou cometa Essa bunda tremendo, 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 bonita Vou sequestrar tua xereca, te tacar o pau Vou sequestrar tua xereca, te tacar o pau Vou sequestrar tua xereca, te tacar o pau Te tacar, te tacar o pau Te tacar, te tacar o pau Te tacar, te tacar o pau Aê mulher, aê piranha, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu! Vou sequestrar tua xerega, te tacar o pau Vou sequestrar tua xerega, te tacar o pau Te tacar, te tacar o pau Te tacar o pau Te tacar, te tacar o pau Te tacar o pau Eu não sei se é o louço, eu não sei se é a bunda Seguir o terremoto ou é o cometa Essa bunda tremendo, 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 tremendo planeta Essa bunda tremendo, tremendo Eu não sei se é o louço, eu não sei se é a bunda Seguir o terremoto ou é o cometa Essa bunda tremendo, 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 tremendo planeta Vou sequestrar tua xerega, te tacar o pau Vou sequestrar tua xerega, te tacar o pau Vou sequestrar tua xerega, te tacar o pau Chitá, 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 chitá.